Boa parte dos profissionais hoje que fazem já o influenciamento fazem um serviço incompleto. E quando o serviço é incompleto, qual que é o resultado? O resultado final que o cliente precisa, a gente não consegue alcançar. Justamente por isso que tem muita gente iniciando, começando do zero. Seu próprio negócio com regularização de imóveis rurais está conseguindo faturar bem mais do que os medalhões de mercado. Porque a galera nova que está chegando aí está chegando com a mente aberta. E tem muita gente que tem muitos anos de mercado e não consegue entender que eles precisam acompanhar. A carreira profissional, gente, é uma esteira. A carreira profissional de todos nós é uma esteira. Você tem que estar sempre buscando evoluir. O que acontece se você ficar parado na esteira? Você acha que você está parado. Você tem impressão que você está parado. Só que você não está parado. Na esteira você está indo para trás, cara. Você está parado na esteira, você está indo para trás. E se você faz lá, você cai da esteira. Então, para você ficar parado na fila do conhecimento profissional, você tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando novas coisas, sempre buscando evoluir profissionalmente, para você conseguir acompanhar a velocidade do que o mundo está crescendo. E aí, para você crescer, você precisa correr mais rápido que a esteira para você ir para frente. Rapaz, aqui na região, só conheço um profissional que faça a regularização. E as fazendas aqui, a grande maioria, tem dívida em bancos ou não estão regularizadas junto ao Estado. Perfeito. Olha aí, o André colocando aí, demanda de mercado, tá? Isso é demanda de mercado, pessoal. E a grande questão, o que é que acontece? Eu tenho, de um lado, os proprietários de imóveis rurais que querem regularizar seus imóveis rurais, mas não sabem como. O proprietário de imóvel rural no Brasil, gente, é um cara super honesto, é um perfil daquele cara honesto que tem as coisas certas. Só que ele tem um problema que ele não sabe como é que ele vai resolver. Ele não tem quem resolva aquele problema para ele. Esse é o grande problema do proprietário de imóvel rural. As linhas de crédito aí ficam bilhões e bilhões e bilhões de reais parados aí no Banco do Nordeste, no BNDES, nos bancos aí que trabalham com as linhas de crédito. E, poxa, o banco quer liberar a linha de crédito. O proprietário quer pegar a linha de crédito. Mas tem o cargo burocrático porque não tem quem faça a regularização. Não tem quem simplesmente pegue um imóvel rural que está georreferenciado no CGF INCRA, faça o download do arquivo shapefile, daquelas peças técnicas do georreferenciamento, faça a atualização no cadastro ambiental rural, pegue aquela peça técnica, faça a atualização junto ao SNCR do INCRA para gerar um CCIR atualizado, para gerar um ITR atualizado, faz o cadastro do ADA para gerar um abatimento no imposto que o proprietário faz do ITR. Ou seja, fazer o combo rural. O que é o combo rural? Você fazer um pacote de serviço que você entrega a regularização completa de um imóvel rural sem dor de cabeça para o cliente. E por que esse pacote de serviço que entrega a regularização completa te dá a oportunidade de você começar do zero seu próprio negócio com regularização de imóveis orais? Primeiro, porque não tem gente no Brasil para cumprir essa demanda. E segundo, quando você entrega a regularização completa, quando você entrega a regularização completa do imóvel rural, o que é que você está entregando para o cliente? Você alcança o intangível, você alcança o incalculável. Não é o pedaço de papel que você está entregando para o cliente. Sabe o que você está entregando para o proprietário de imóvel rural quando você faz a regularização completa? Você está entregando ele poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que o imóvel rural dele está 100% regular. É isso que você está entregando. Quanto é que custa o proprietário de imóvel rural saber que o imóvel dele está plenamente regular e dormir tranquilo? Não tem custo. Às vezes pode ter um custo, um CCR, pode ter um custo de uma medição do imóvel rural. Só que botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que o imóvel rural está 100% regular, isso não tem preço. Quando você só faz a medição, você só é o medidor, você ganha como medidor. Quando você faz a gestão territorial completa do imóvel rural, você alcança a emoção do cliente. Poxa, doutor João, você vai ligar para o cliente. Poxa, doutor João, infelizmente no Brasil hoje, muitos conflitos familiares, infelizmente a gente tem muitos conflitos familiares no Brasil por conta ali da herança do patrimônio. Quanto é que custa você organizar o seu patrimônio para que você evite conflito familiar, conflito entre os herdeiros para quando esse patrimônio for para os herdeiros? Está tudo organizadinho, está tudo divididinho. Quanto serviço que eu já peguei que o cara já... Não, porque meu avô faleceu, aí tem um sequê, aí tem um inventário, aí começa a briga, aí uma bagunça danada. Quanto é que custa você entregar esse sentimento de segurança, esse conforto para o cliente sabendo que ele vai ter a certeza absoluta que a parte dele ele fez. Conflito familiar não vai ser porque o patrimônio está desorganizado. Tem gente que não sabe nem onde é que vai o imóvel rural, o avô sabia que faleceu, mas o avô faleceu e não deixou a documentação desorganizada, o cara não sabe nem até onde vai o imóvel rural. E hoje você entregar isso para um proprietário de imóvel rural não tem preço. Quanto é que vale, quanto vale você entregar para o proprietário de imóvel rural a possibilidade de ele pegar uma linha de crédito, pegar 500 mil aí de linha de crédito e pagar em 10 anos? Quanto é que vale isso? Isso não tem custo. E a forma de você entregar isso é com a regularização completa, é com o combo rural. Beleza? Mais uma vez eu retorno. É exatamente por isso que pessoas comuns, muitas vezes sem informação nenhuma, estão começando do zero o seu próprio negócio com regularização de imóveis horários e tendo faturamento de mais de 15 mil por mês no método do combo rural. Olha só, talvez você saiba, talvez não, mas nós temos um treinamento personalizado e segredos do combo rural. Não sei se você já viu alguém aí aqui no canal da GNSS mostrando esse troféu aqui. Esse troféu é quando as pessoas batem a meta dos mais de 15 mil por mês. Nossa equipe pega esse troféu e envia com muito carinho, com muito amor, um troféu para mostrar que esse aluno bateu a meta de faturar mais de 15 mil por mês. nós temos uma pá de dezenas de pessoas que já chegaram lá, tá? A grande questão é que nós temos o treinamento de segredos do combo rural, mas por conta do modelo de acompanhamento, do modelo de suporte que a gente entrega, a gente não consegue deixar as vagas abertas sempre. Então, a quantidade de pessoas para cada turma é bem limitada, é limitadíssima. E nesse momento, eu quero te dizer que nós não estamos com vagas abertas, você não pode comprar, mas o que você pode fazer se você tiver interesse em saber mais é se cadastrar em uma lista de espera. Nós temos uma lista de espera, o treinamento de segredos do combo rural, para que você possa se cadastrar e você receber informações privilegiadas sobre uma próxima turma que pode acontecer. Não sei quando vai ter a próxima turma, mas se você se cadastra lá na lista de espera junto com as outras pessoas que já estão esperando a próxima turma para entrar, você vai receber todas as informações direitinho que só alguém pode dar, a equipe pode entrar em contato com você, tá? E de repente, se pintar alguma vaga, se alguém gerar um boleto, gerou um boleto, e desistir, pode ser que sobra uma vaguinha aí, nossa equipe, dependendo do seu perfil, entre em contato com você e te ofereça uma vaga. Mas você precisa estar na lista de espera para receber todas as informações privilegiadas de uma próxima turma. Ou, quem sabe, dependendo do seu perfil, nossa equipe pode analisar a possibilidade de liberar uma vaga para você, para você entrar entre período de turma. Beleza? Forte abraço. Para você se cadastrar na lista de espera, está no link de descrição desse vídeo aqui, tá? No link de descrição do vídeo vai ter as instruções, vai ter o link para você clicar e fazer o cadastro, tá? Forte abraço. Tchau, tchau.